ZIGRE PLUS DA REFERENCE DICA MUSIC 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 E aí Diz d'écrivão que o mundo atrasou e東, scrutando o povo, mantasus e confusos que lãs no mundo, morreu no mundo. E aí, o povo já não conseguiu falar muito, depois de sofrer o nome, depois de sofrer as corações. cksasus e os paloço do mundo. Teve aqui. Hey! Por a colar... Quem acha sempre então a uma fraternidade... Pra que só faz a vida... Que os homens, que os homens... Que os homens têm um cheveu de sua vida... Hey! Você pode querercre... Que o filme... Lave-se a uma transição... Não é após! Qual é a gente pronta... Vocês não são 33 anos... Nem um, mas... Você não vai ter nem conhecimento... Ele vai ter... Não é nem a gente... O que só tem aí... A cabine qua li no mundo fulidiki Aliji di papé Ni ka loli numando fulido Matassoni, ka wali numando fulido Vamos a dar o mais a karşı a caso Mamo é a maqui Nie mille A bifo Nie ma mie A hazefo N-e be kule nga ma ata laha Amado so, uhulude Niveu kule nga mahatala Maria Mubari, uhulude Niveu songonga mahatala Shekinebari, uhulude Niveu kule nga mahatala Kadidatu haidara, uhulude Niveu kule mahatala Abule kulubali furumusu Mbida beni matache Madamu kulubali kimagabaru mene Aisha da Mataso hinabida alila Makaridu mbida alila Mataso iye chigifa Dambele Aisha chigifa Okama mataso jurubefia Aisha dambelemi barigadai Mataso e chigifa Ifuru nyogon chigifa Mataso kie chigifa Ibali malu chigifa Ibali malu chigifa Mataso iye chigifa Ibala nyogon chigifa Ibala nyogon chigifa Ibala nyogon chigifa Ibala nyogon chigifa Mataso kie chigifa Mataso kie chigifa Ibala nyogon chigifa Ibala nyogon chigifa Horonyama manja Mataso kia 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 Aloyah抵alaya Lala nyogon chigifa Ibala nyogon chigifa Matasso kie jigifá, iterilu jigifá Matasso iie jigifá, tchesabatolu jigifá Filaninafá, nebima, madamukulu balikabarikane Mati erasso mata, nie alamesso Matasso bora sebe la, kakila kakesebe Filaninafá, nebima, madamukulu balikabarikane Abula imabarume, ifurumusokatanume Damu mojali matanume, matasokatanume Nebukule matala, nebima, madamukulu balikabarufile La ilala, la ilala, mati erasso mata, nie alamesso La ilala, la ilala, mati erasso mata, nie alamesso La ilala, mati erasso mata, nie alamesso La ilala, mati erasso mata, nie alamesso